Bom, gente, boa tarde a todos, a gente conhece a Sônia Maria, com o Pabloto, e queria agradecer a vocês todos que vieram, agradecer muito a Vanessa por ter conseguido um convidado, mas diretamente o Milton para vir aqui, e agradecer muito ao Milton Ratum, que também o professor, mas hoje é escritora, por estar aqui conosco, eu vou falar dois minutos, só para dizer que há uns dois meses atrás, as meninas me procuraram, querendo organizar um clube literário, um clube de estudos literários, e eu que sou meio doida, já faço milhões de coisas, falei, com certeza vamos fazer, porque precisa, né, então a gente hoje está, e aí justamente fomos, por onde começar, ela falou, Milton Ratum, eu estava justamente lendo o Milton, falei, não, vamos de Milton Ratum, quem sabe a gente consegue trazer, e foi um sonhamos e hoje você está aqui. Eu queria, então, agradecer e dizer só que eu tive, digamos, a ideia é delas, o projeto é delas, então eu vou passar a palavra para elas apresentarem, convidar vocês todos para participar. Então, boa tarde, obrigada pela aprendência. Se puder, ia ser ótimo para a gravação. Se puder, para apagar um pouco a dinâmica. Vai, vem, vem. Então, o Literando, ele surgiu da ausência de um núcleo literário de letras no FBC, e devido à proposta interdisciplinada da universidade... Não é assim mesmo, a gente não vai ter retorno, mas quem assistir depois vai conseguir ouvir você. Ok. Então, a gente vai tentar, com as obras selecionadas, relacionar com os aspectos sociais, políticos e históricos. Enfim, quero muito agradecer a presença do Milton Ratum. E eu vou passar para a Milena, que ela vai explicar como vai funcionar a dinâmica. Então, gente, o clube vai funcionar com reuniões mensais... Perdão. O clube vai funcionar com reuniões mensais aqui no Campo de São Bernardo, que serão abertas tanto para os estudantes da UFBC quanto para a comunidade externa. A gente pretende organizar isso na biblioteca, uma roda de conversa, para a gente poder contextualizar as obras selecionadas e discutir um pouco da visão de cada um sobre os livros. É rapidinho, agora só para fazer mais uns agradecimentos. primeiramente ao Milton por ter aceito o nosso convite e fazer parte dessa inauguração. A vocês pela presença, espero que a gente consiga construir um clube muito bacana e direcioná-lo de acordo com o que a gente acha que vai ser necessário. As professoras, a Carlota e a Vanessa, por toda a colaboração, todo o pessoal da biblioteca, o Danilo, as Marcelas, o pessoal do CABCH, que também deram super apoio, a Giovana está até aqui. E acho que é isso. Obrigado. A gente vai sortear um livro no final, do Milton. É o primeiro, Cinzas do Norte. Então vai passar uma lista de presença, que na verdade é para o sorteio, e aí ao final a gente vai sortear o livro entre vocês. Obrigada. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a professora Maria Carlota, a Vanessa, a querida amiga, professora também, e ao grupo Literando, um grupo aguerrido, um país em que se lê muito, como todos sabem, onde a educação é prioridade. Então é sempre bom saudar um grupo, vamos dizer, de leitoras e leitores apaixonados. Vou falar um pouco, brevemente, talvez meia hora, para não entediá-los muito, e depois a gente conversa sobre literatura, não necessariamente sobre os meus livros, os meus contos e romances e crônicas. De fato, eu me formei em arquitetura. Eu sou um arquiteto, sou diplomado em arquitetura, mas exerci muito pouco a posição de arquiteto. Eu nasci em Manaus, o lugar de origem tem algo a ver com a obra de um escritor, porque a infância e a juventude estão sempre relacionadas, profundamente relacionadas com a nossa vida, não só com a vida de quem escreve. Então, de um modo geral, a minha formação inicial, vamos dizer, de leitor jovem, foi na escola pública em Manaus dos anos 60. Foi lá que eu li, não havia ainda clube de leitura, não havia nada disso. Também não havia televisão, nem internet, nem celular, não havia nada. Manaus era uma cidade, vamos dizer, isolada do Brasil, muito distante. A comunicação era muito precária. Então, isso, por um lado, era ruim porque criava esse, gerava esse isolamento, mas, por outro lado, vamos dizer que esse isolamento geográfico, que, aliás, é um dos títulos do livro, do meu livro, A Cidade Ilhada, esse isolamento também nos permitia, vamos dizer, olhar para a vida de outra forma. Em vez de ficar olhando uma tela, a gente teve uma infância, por exemplo, que meus filhos não tiveram, não tiveram, não vão ter, uma infância de rua, de vida na cidade, de participação da cidade, da vida urbana, numa Manaus ainda pequena, nos anos 60, de 300 mil habitantes. E tinha um tempo de leitura, um tempo dedicado à leitura e também um tempo para ouvir histórias. Então, a minha família de imigrantes, eram imigrantes, meus avós eram imigrantes libaneses, tinha um contador de histórias incrível, que fabulava muito, mentia muito, na verdade. E ele reunia as pessoas, as crianças, e contava histórias. É um dos assuntos de um dos contos da Cidade Ilhada, chamado Adeus do Comandante. É exatamente uma história que esse velho, não meu avô, mas um personagem, narrou para os seus netos e os amigos dele. Então, a província, de um modo geral, ela é, como disse um poeta mexicano, Otávio Paes, ela é ideal para o romancista. A vida provinciana. Porque na província é como se fosse um grande palco em que os moradores são personagens que encenam o tempo todo. Quando você mora em uma cidade, em uma metrópole, você não conhece mais a vida das pessoas. As pessoas estão distantes. Hoje em dia, então, com o celular, com o seu contato com o mundo, com as pessoas, de um modo geral, virou um contato virtual. Mas, naquela época e naquele lugar, a província, vamos dizer, era uma espécie de teatro, como disse Otávio Paes, a céu aberto. Então, as histórias, os acontecimentos, os mais amenos, dos mais amenos aos mais escabrosos e terríveis, eram conhecidos. Então, foi ali que eu soube do primeiro adultério, dos primeiros assassinatos, foi ali que eu vi, vamos dizer, o primeiro morto, o primeiro preso e, depois, nos anos 60, um próprio tio que foi preso, depois de 64. Então, os acontecimentos, eles chegavam aos nossos ouvidos com, vamos dizer, com uma força, com uma veracidade, não da, vamos dizer, abstrata, mas como algo muito concreto. Então, essas histórias também, elas foram sendo assimiladas na minha cabeça. Eu não sabia que ia ser escritor, não tinha a menor ideia do que eu queria ser. Na verdade, eu queria ser arquiteto. E saí de Manaus, no final de 67, para estudar arquitetura em Brasília, terminar o segundo grau, segundo grau, o que hoje se diz de ensino médio, naquela época era o colegial, o científico. E estudei num colégio de aplicação da UNB, chamado CIEM, que foi extinto em 1971, que era o Centro Integrado de Ensino Médio da Universidade de Brasília. E isso aqui foi uma criação do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira, no projeto de Brasília. Não sei se vocês sabem, mas no projeto de Brasília não havia universidade. O país é uma loucura. Foram eles, os dois educadores, o antropólogo e o educador, o Darcy, que reivindicaram isso junto ao Juscelino Kubitschek. Então, eu saí dessa província isolada e caí na capital do país, que era o lugar, vamos dizer, mais próximo de Manaus, ou seja, há três horas de voo, duas horas e meia de voo. E fiquei lá um tempo até vir para São Paulo, onde eu depois estudei arquitetura. Então, foi nessa época, dos anos 67 a 66, quando eu comecei a ler no Colégio Estadual do Amazonas, até a FAUSP, nos anos 70, que eu me formei como leitor. Eu gostava de literatura, eu gostava, eu tinha aprendido, enfim, tinha aprendido francês em Manaus, comecei a aprender língua estrangeira em Manaus, depois eu desenvolvi isso em São Paulo, e acabei, enfim, me apaixonando pela literatura e como elas, criei grupos na FAUSP de leitura de uma revista de poesia e desenho, chamada Poetação, com amigos da FAUSP. Frequentei cursos na USP com grandes professores de teoria literária, de literatura hispano-americana, e, ao mesmo tempo, alimentava a ideia, o desejo de sair do Brasil. Quer dizer, hoje as pessoas querem sair por um motivo muito diferente dos motivos daquela época. época, então, naquela época que queria sair porque não aguentava não tanto escárnio e, vamos dizer, e cinismo e disfarçatez, mas porque não aguentarem tanta repressão e censura, etc. Então, foi nesse ambiente que eu consegui sair do Brasil, ganhei uma bolsa, fui estudar na Espanha, fiquei um ano lá e, depois, fiquei mais três anos e meio na França. E foi lá que eu comecei a escrever meu primeiro romance, que se chama Relato de um Certo Oriente, que só saiu em 89. Então, entre o início e o fim foram, sei lá, sete anos. Em 88, eu terminei uma versão e só foi publicado em 89. Nunca ficou muito claro para mim o que significava ser escritor no Brasil. Eu sabia que eu não podia viver de literatura. Quando eu voltei para Manaus, em 84, depois dessa longa ausência, eu ainda trabalhei com um projeto de arquitetura durante dois anos, depois eu comecei a dar aula de francês na Universidade Federal, de 84 a 95, desculpe, a 98, quando eu saí da universidade e vim morar em São Paulo. Então, a ideia de ser um escritor, se é que essa palavra cabe, um escritor profissional, como de fato existe em alguns países, não passava pela minha cabeça. Eu achava que eu sempre tinha que ter uma atividade, uma atividade paralela para, enfim, para viver. E isso, essa atividade, vamos dizer, paralela, que foi, na verdade, ocupou a minha vida, foi dar aula em uma universidade durante 15 anos. Então, foi em Manaus que eu terminei o primeiro romance, comecei o segundo, O Dois Irmãos, que é o meu livro, não sei por que razões, é o meu livro mais lido e mais conhecido. E depois, em São Paulo, eu acabei escrevendo mais três livros. A vantagem de escrever pouco é porque você se lembra de todos. Então, eu posso dizer com absoluta segurança o ano e o título de cada volume, porque são apenas cinco. Se eu tivesse publicado 18 romances, eu estaria embaralhado, ou 12, já não teria mais cabeça para rememorar tantas datas e títulos. Mas o fato é que, de 1980 a 2017, eu escrevi, vamos dizer, quatro romances, ou melhor, para ser mais preciso, três romances e uma novela, que é a Órfano do Adorado. Eu não quero, depois a gente pode conversar sobre isso, mas não quero entrar em considerações teóricas sobre a diferença entre romance e novela. Escrevi um livro de contos, salteado, sim, em tempo salteado. Esses contos foram sendo reescritos e tem alguns inéditos, outros tinham sido publicados, enfim. E reuni crônicas num livro chamado Solitário à Espreita. O meu último livro, então, foi essa novela, Órfano do Adorado, de 2008. E só agora eu terminei, eu terminei o primeiro volume de uma trilogia que se chama O Lugar Mais Sombrio. E são três volumes, deu essa loucura de escrever três volumes. Eu comecei pelo último, para variar, dado a minha espécie de caos, espécie de caos temporal. Eu achei que seria menos complicado eu começar pelo fim e por um lugar longe do Brasil. Ele se passa, o terceiro se passa na França, que é narrado por uma mulher, uma franco-brasileira. O segundo, é narrado, é ambientado em São Paulo nos anos 70. E o primeiro, que tem o título de Noite da Espera, é praticamente ambientado em Brasília entre 68 e 72. No fundo, esses dois primeiros volumes, eles compõem um romance de formação. O que é um romance de formação? É um gênero, um subgênero literário, que foi, vamos dizer assim, inventado pelos alemães, pela literatura alemã do século XVIII, os anos de formação de Wilhelm Meister, ou então os grandes romances franceses do século XIX, são mestres nesse tipo de romance, que traça a trajetória de um indivíduo, de um jovem, que deixa aos poucos de ser ingênuo. E começa a ver a realidade de uma outra forma. Quer dizer, o romance de formação, que os alemães chamam de Bildungsroman, ele fala dessa vida, das etapas de uma vida que passa da infância, da juventude, o fim da genuidade e o começo, vamos dizer, de uma consciência crítica e atormentada. Quer dizer, no fundo, tudo que eu escrevi são romances de formação. O Dois Irmãos e o Cinzas do Norte, principalmente, são dois romances de formação, do molde, vamos dizer, clássico, em que a trajetória do, vamos dizer, do Nael no Dois Irmãos, da vida dele, que ele conta a vida da família, daquele menino, filho de uma índia com um dos irmãos, que ele repassa a vida dele a limpo. E o Cinzas do Norte, também a trajetória do jovem, do advogado, do jovem advogado, do Lavo, que a relação de amizade com o mundo e da família, das duas famílias que estão envolvidas no romance. Então, o romance de formação, ele tem essa, vamos dizer, essa trajetória, ele é marcado por essa trajetória em que há passagens na vida, passagens importantes na vida do personagem. E o próprio romance, ele, no fundo, se a gente quiser, vamos dizer, fazer uma síntese enorme, seria, vamos dizer, a história ou a trajetória de vida de uma personagem que não deu certo. Quer dizer, o romance sempre busca narrar aquilo que, um desejo de um personagem ou de um grupo de personagens, um desejo não realizado. Alguma coisa que se transforma numa aporia ou num impasse. Nesse sentido, o romance é, de certa forma, uma grande história da desilusão, que é um pouco a herança do romantismo alemão, mas que chegou aos nossos dias. Atravessou todo o século XIX e chegou aos nossos dias, do romance enquanto gênero. É por isso que, infelizmente, não há romance de final feliz. Isso é coisa de autoajuda. É porque o romance não pode ser uma receita de felicidade. Uma receita de bem viver. Imagina, aí seria fácil. Por 40 reais eu comprar uma receita de bem viver. Aí eu vou ter sucesso, vou ser feliz. Aí eu leio aquilo que vai me ajudar, que vai me... E olha que muita gente é importante ler, né? O Bill Clinton leu, o Obama leu. Vocês lembram da visita do Obama ao Brasil? Em vez de ele citar o Machado de Assis, o Guimarães Rosa eu já nem digo, você vai pedir muito. Mas o Machado, o Clarice, ele citou o Paulo Coelho. Ele, um intelectual formado na Ivy League, nas grandes universidades americanas, citou o Paulo Coelho. Claro que até por estratégia, por marketing, por propaganda, porque se ele citasse, vamos dizer, a Clarice Lispector ou o Raduana Sarr, que é um escritor vivo, ou o Graciano Ramos, vamos dizer, o povo brasileiro, a maioria das pessoas não iria entender. Porque há poucos leitou a formação, vamos dizer, literária do brasileiro, médio. E não falo apenas dos pobres que não têm acesso à leitura, mas falo da classe média que, enfim, é muito limitada intelectualmente. Uma parte dela, uma grande parte dela, quer dizer, não teria acesso, não sabe quem é a Graciano Ramos. Então, voltando agora ao romance de formação, essa trajetória desse personagem, em algum momento, há uma inflexão e cria uma espécie de eletrocardiograma. A vida começa, já não é mais, ela já não vai mais numa direção. A vida, ela toma direções insuspeitas e surpreendentes. Por isso que o romance, de um modo geral, ou a literatura, ou uma narrativa, ele tem que surpreender o leitor. Se eu inventar personagens parecidos comigo mesmo, ou com uma pessoa comum, qual o interesse de ler uma mãe que adora igualmente os dois queridos dela? Não pode. Então, tenho que inventar uma zana, uma mãe louca, uma mãe atormentada, apaixonada, edipianamente apaixonada, profundamente apaixonada, para que o leitor sinta que nessa paixão há alguma coisa, vamos dizer, algum desequilíbrio, como diziam os gregos. Quer dizer, a paixão, o patos, é o desequilíbrio. E a vida dos personagens, ela vive nesse desequilíbrio. Ela não é uma vida harmoniosa, nem pode ser harmoniosa. Se for harmoniosa, é uma vida como a nossa, e que não interessa para a literatura. Então, de modo geral, essa, vamos dizer, é essa trajetória que interessa. Do ponto de vista da personagem, você pode até conceber, e deve conceber, cada um deles. Como é que funciona? Qual é o modo de ser de cada personagem? Quer dizer, um personagem não é apenas uma repetição de gestos, senão vira um personagem plano, raso. As personagens têm que ter uma complexidade. Elas não podem repetir as mesmas coisas, elas têm que surpreender também. Então, quando você pensa numa personagem, você pensa no modo de ser. E é por isso, no caráter delas, no caráter cambiante delas. Uma série de caráter movediço. E é por isso que, em inglês, personagens se diz exatamente character. Tem a ver com o modo de ser profundo, íntimo das pessoas, de cada pessoa. Então, esse é um dos aspectos do romance. Quer dizer, conceber, pensar numa personagem. E nos conflitos internos que ela vai, vamos dizer, lidar durante a vida. E no conflito dela, dessa personagem, com outros personagens. Esse é um aspecto, vamos dizer, para mim, um dos mais importantes. O outro é a forma de narrar. Quer dizer, que em teoria literária se chama, tem vários nomes, mas ponto de vista ou foco narrativo. que é, vamos dizer, uma expressão de origem da física. Qual é o foco de luz, que é disso que se trata, que você dá a esse personagem. Quer dizer, como que ele se ilumina, como que ele fala, qual é o tom da voz dele, como, que tipo de fala ele estabelece com os outros. É um personagem elevado, de fala, vamos dizer, eloquente e sofisticado, ou é um personagem popular, vamos dizer, de prosaico, com uma fala mais comum, ou até chula, ou até, enfim, impregnada de termos agressivos ou não. Quer dizer, e como ele pensa, o que ele faz, como ele age. Então, o ponto de vista, ele dá o tom, o tom, a voz, um pouco como a música. Dá o tom para que eu possa cantar. Então, na narrativa também, se eu inventar um personagem cujo tom da voz esteja em defasagem com o que ele é, aí há um desajuste. Ele não pode, vamos dizer, eu não posso pensar numa personagem com esse desajuste. Então, o tom é importante, porque tudo isso tem a ver com o convencimento daquele que está narrando. Se isso falhar, se o narrador falhar, o ponto de vista, o foco narrativo falhar, é possível que todo romance tenha consequências também, tenha falhas e problemas. Então, por isso que acertar no tom do narrador é uma coisa importantíssima para quem escreve uma narrativa. Bom, eu mencionei essas duas, vamos dizer, dois pilares ou fundamentos do romance, mas há muitos outros. No fundo, há todo um leque de questões, como o arco temporal, porque o romance também fala da passagem do tempo, como que isso se dá ao longo do tempo. Não é mesmo? Quer dizer, quando você lê Grande Sertão Veredas, você sabe, embora só haja uma data e pouquíssimas referências, vamos dizer, concretas a um momento histórico, você sabe que ele está narrando, o Real Baldo está narrando, passando a limpo a vida toda, toda a vida dele. Ele já é um velho jagunço que está contando histórias desde a juventude, desde menino até, vamos dizer, o fim, até a morte, até a batalha final, em que Diadorim morre. E você descobre uma coisa surpreendente, quer dizer, que é um esclarecimento do romance. É um momento em que o romance, ele te surpreende, que alguma coisa é revelada, alguma coisa inesperada é revelada. Isso já foi pensado pelos gregos, Aristóteles já falava disso, do que ele chamava de, é um palavrão quase, anagnórisis. É um momento de esclarecimento, é um momento em que as coisas ficam, se revelam. Então, no Grande Sertão, há esse momento final da morte de Diadorim, que não é um jagunço, é uma moça, para nossa surpresa, é uma menina, uma mulher, por quem ele se apaixona, não sabendo que era mulher. Então, Guimarães Rosa está mexendo com muitas coisas aí da nossa sociedade patriarcal. Basta ver ontem o que aconteceu. Então, o romance trabalha com essas, vamos dizer, com essas variáveis, com o tempo, com o espaço, com o narrador, com personagens, e com a relação, vamos dizer, com a relação de tudo isso, que tem que dar, vamos dizer, uma organicidade ao todo. É como se você, no fim do romance, você se convencesse de que, realmente, a história que você leu talvez pudesse ter acontecido. E isso é que é interessante na literatura. Não que exatamente aconteceu, mas que talvez pudesse ter acontecido. Então, vamos dizer que eu ter esse tempo, nesse tempo de estudo, eu ainda me considero um, não diria um leigo, porque não sou mais, mas ainda estudo muito lendo os romances e, às vezes, quando eu releio um livro, eu me surpreendo com muitas coisas, porque o bom romance, na verdade, é aquele que te convida, não que te obriga, mas que te convida a uma releitura. E é na releitura onde você vai descobrir outras relações que passaram, que passaram largo na primeira leitura. É como se você repassasse um trabalho a limpo, um trabalho mental e depois descobrisse coisas que escaparam à primeira vista. Então, há romances que resistem a muitas leituras, o Grande Sertão é um deles, existe a muitas, há dezenas, dezenas, dezenas de ensaios interpretativos. O romance, ele chama, ele convida isso a uma releitura. Então, talvez, eu não acredite muito na, vamos dizer, talvez não, eu, de fato, não acredito, vamos dizer, nas obras que são feitas às pressas, nas obras, falo das obras literárias. E isso, eu acho que, às vezes, prejudica a literatura jovem, a literatura dos jovens. Às vezes, a pressa de publicar ou a pressa de, sei lá, a ânsia, às vezes a vaidade, sei lá, pode prejudicar um escritor jovem que poderia, não poucas vezes, dedicar mais uns dois anos ou cinco anos, depende de cada um, ou pelo menos algum tempo refletindo sobre aquilo que ele quer escrever. Então, isso é importantíssimo, sobretudo no nosso tempo em que as máquinas, as redes sociais, elas são sedutoras a ponto de a gente achar que pode publicar um poema por dia ou escrever um romance em poucos dias ou poucas semanas. Isso nunca aconteceu na história da literatura, a não ser, numa obra-prima do século XIX, o Stendhal, que escreveu um grande romance em 40, 50 dias, ditando. Mas isso é apenas uma exceção que confirma a regra. Bom, acho que como introdução é isso, a gente pode conversar agora sobre, até sobre os meus livros, se vocês quiserem. Mas, como introdução, do... Posso usar um pouco? Pois não. Não, não, não precisa. ser uma pergunta teórica, mas acho que não é... Acho que não é o momento e acho que pelo intuito de ser um grupo literário, vou levantar uma outra questão que eu acho interessante quando a gente conhece um escritor que tem contato com a sua obra, a gente fica curioso para saber qual seria a sua, vamos dizer assim, árvore genealógica literária, ou seja, quais são os romancistas ou romances que foram fundamentais para que você tivesse como referência para as suas obras? Olha, na minha juventude, no ginásio, vamos dizer, em Manaus, eu li, já falei isso várias vezes, eu li romances fundamentais no Colégio Pedro II, Colégio Estadual. Tinha uma professora que era louca por literatura, professora Alcijara, são professores inesquecíveis, porque você fica encantado e a paixão com o que ela falava sobre literatura também, então ela nos apresentou, fez uma leitura orientada de pelo menos três romancistas importantes, o Graciliano, o Jorge Amado e o Veríssimo, o pai. E eu, enfim, li alguns livros que foram fundamentais nessa época. Em casa, eu ganhei da minha mãe, que não era uma leitora, ela achava, ela gostava do Machado de Assis, mas ela lia totalmente errado o Machado, como era da geração dela e do tipo de dona de casa que ela era, uma mulher que lia o romance de Machado apenas como um triângulo amoroso, que é também isso, um adultério, um caso de adultério. Será que Capitu traiu ou não traiu? Essa era a pergunta da leitora e do leitor do passado. Mas, como ela gostava, ela me deu um dia a coleção do Machado que eu tenho até hoje, em Capadura. e eu comecei a ler Machado pelos contos, o que foi uma sorte, porque se eu tivesse lido Demoras Póstumas, eu odiaria, Machado. Aos 14 anos, é um problema até curricular de professores às vezes que querem dar um romance de Machado para um garoto de 14 anos, não dá certo. Mas os contos dão certo para qualquer idade. então, minhas leituras foram essas naquela época. Depois, em Brasília, eu li vários poetas. E aí, aí eu te convido a ler o meu romance, porque é um romance que, como é um romance de formação, tem alguma coisa da minha vida, dos poetas que eu conheci, poetas, inclusive, estrangeiros, de um personagem incrível, que era um embaixador, que era uma espécie de guru, que lia tudo, lá em Brasília, um cara atormentado, foi perseguido para o Itamaraty, como o Antônio Weiss foi, o filólogo grande do dicionário, que era diplomata, como o Vinícius de Moraes e tantos outros. Bom, aí eu li poetas, li outros escritores brasileiros e franceses. Em São Paulo, nos anos 70, eu li os outros clássicos, alguns clássicos e literatura hispano-americana contemporânea. Então, para dizer que, se há um autor preciso, não saberia dizer, porque as influências elas nem sempre são, vamos dizer, elas não são explícitas. A gente não sabe de onde vem. Agora, se fosse para eleger alguns escritores, seria difícil, porque são tantos bons, não é? Os russos, a literatura russa de uma riqueza incrível, e esses dois grandes brasileiros, que são o Machado e o Rosa, que não deixam, que não são, de modo algum, inferiores aos grandes romancistas europeus. Porque a grande literatura, ela está na Europa. O grande romance como gênero do século XIX, no século XX, é o romance europeu. O romance italiano do século XX é importantíssimo. Boa tarde. Eu vim em uma entrevista sobre que você escreveu poesia no começo da sua carreira. Você abandonou a poesia no histórico demais? É, eu acho que a poesia me abandonou também. Eu tentei, eu publiquei um livrinho, tudo, em 78. O problema é que a poesia dos gêneros, isso é uma percepção minha, é a mais, é a mais difícil e a mais, vamos dizer, ela é fatal para o autor. Porque ela tem que ser, ela tem que ser perfeita, ela tem que ter o ritmo, ela tem que ter a sonoridade, ela tem que ter das artes, das expressões do ser humano. A poesia é a forma mais concisa. se você pensar em um verso, tenho duas mãos e o sentimento do mundo. É de uma concisão enorme, não é? Tenho duas mãos e o sentimento do mundo. que outra arte pode ser tão concisa e ao mesmo tempo tão sugestiva quanto dois versos, não é mesmo? Ou então aquele verso clássico de um garete, matina, me ilumino de imenso. Amanhã, me ilumino de imenso. Então, a poesia, ela não te dá trégua. Eu acredito nos, vamos dizer, nos grandes poetas como grandes videntes e visionários. Não é possível um poeta como o Drummond. É uma coisa escandalosa como o Bandeira, por exemplo. incrível. Embora tenha escrito muito, o Drummond tem, vamos dizer, sei lá quantos poemas absolutamente incríveis. E aí eu fui derrotado. Talvez na prosa também. Talvez a derrota faça parte da nossa... Mas eu não queria fazer outra coisa. Eu tentei ser um pouco poeta no meu primeiro romance. dar um ritmo, vamos dizer, poético, imprimir um certo lirismo. E é o que dizem alguns críticos. Talvez a minha frustração toda tenha... Eu tentei recompensar essa frustração ou mitigar escrevendo um romance mais lírico, um romance, vamos dizer, com vozes da memória no primeiro. Certo? e agora, nesse último, eu volto a... vamos dizer, a essa paixão pela poesia, que é um personagem que iria ser poeta, respondendo a tua pergunta. Eu que não pude ser poeta, transferi ao personagem essa... pelo menos esse desejo, essa impossibilidade, mas enquanto impossibilidade ele está escrevendo esse diário, que não é um diário, são anotações sobre a vida dele e falando dessa poesia e dos poetas que ele leu e da... da vida, da relação com a mãe, desaparecida, com o pai, enfim. Então, é difícil você ter um grande prosador e poeta ao mesmo tempo. Muito difícil. O Guimarães Rosa é um grande romancista poeta. Porque na obra dele a poesia é parte constitutiva. Ela não é um adorno. Ela não é poetizada. Não sei se dá para entender. Não é uma narrativa, uma prosa poetizada. Ela é, a prosa é também poesia. Ela tem um fundamento lírico, uma subjetividade, um eu lírico que é fundamental, que se expressa através de metáforas também. A sonoridade, o ritmo, tudo ali é poético. Por isso que é uma obra, vamos dizer, superior, vamos dizer assim, sem igual na língua portuguesa. agora, escreveu em português e escreveu no português dele. Por isso que não ganhou o prêmio Nobel, não ganhou prêmio nenhum no exterior. E nem poderia, porque é uma obra dificílima de traduzir. Eu acho que você já deve ter ouvido a pergunta que eu vou te fazer algumas vezes. Recentemente, você teve uma das suas obras adaptadas para a televisão. Num país de poucos leitores, eu acho que isso deve ter feito com que você fosse conhecido da grande população, da grande massa. Como que você vê essa mudança da percepção das pessoas em relação à sua obra e como você avalia a adaptação da sua obra para a televisão? Olha, eu acho que houve aí um exagero de uma parte da imprensa dizer que explodiram as vendas de dois irmãos. Não explodiu nada. Explodiu. Esse jargão jornalístico essas palavras as palavras feitas, não explodiu nada porque O Dois Irmãos foi publicado em 2000, no ano 2000 e 17 anos depois tinha, vamos dizer, 170 mil livros vendidos. o que no Brasil é espantoso. Acredite nisso. Eu tenho amigos escritores que choram quando pensam na quantidade de leitores que eles têm. Mas foram 17 anos. Isso não significa que foi um best-seller. Não foi. Mas é uma quantidade de livros, vamos dizer assim, é muito livro em qualquer lugar. Mas como eles foram lidos e onde eles foram lidos? A maior parte, eu diria 70, 80% desses livros. Na escola. foi o professor, a professora, aí sim, de todo o Brasil, que se envolveram muitos, não todos, porque aí seriam milhões de livros, mas muitas escolas se envolveram e ofereceram, colocaram no currículo de leitura. A minissérie, aí você vê como o país é frágil, como a classe média brasileira, ela não lê, porque se lesse, esse número seria elevado a milhões na minissérie. O que aconteceu? Vendeu mais 20 mil livros, 30 mil. Aí voltou à sala de aula, no meu ritmo. Está entendendo? Que a coisa de... Porque às vezes as pessoas precisam bater menos panela e ler mais. Não adianta bater panela em casos excepcionais. Porque quando eu vejo pessoas e eu conheço de perto várias, várias. E pessoas que também só frequentam shoppings, tal, eu me pergunto às vezes para esse brasileiro de classe média ou classe média alta, será que ele lê Ouvir das Secas? Será que ele ouviu falar em Vidas Secas ou São Bernardo? Ou lê o Sentimento do Mundo? Ou lê o Rosa do Povo, do Drummond? Que formação ele teve? Esse brasileiro, essa brasileira. Quer dizer, aí não é uma questão ideológica, porque um francês conservador de direita, ele leu os grandes poetas franceses. Um francês médio. uma vez eu fiquei assombrado com uma conversa ao meu lado de dois advogados, seguramente conservadores, falando sobre a dimensão social na obra do Proust, num bistrô. Eu disse, ah, então é isso. Vou lá. Esse foi um caso, o outro, eu estava num buraco, numa cidade chamada buraco que você pode tirar, porque mas numa cidade muito pequena e isolada do oeste da França, no Luar do Atlantique, que eles chamam, uma cidade chamada Saint-Nazaire, que foi destruída, era uma base de submarinos alemães na Segunda Guerra, e foi destruída pela aviação inglesa, dos aliados. foi toda destruída. E eu ganhei uma bolsa de tradutor e fui passar um mês lá. E teve um problema de encanação de gás, eu achava que aquilo ia explodir, chamei um cara para, entrou um operário, um macacão azul, e tinha na minha mesa, vem a calhar, um volume que eu estava lendo, justamente de um grande romance de formação, que é a educação sentimental do Flaubert. E ele passou pela mesa, parou, olhou, e ficou curioso, disse, ah, o que você está lendo? Falei, isso aqui. Ah, eu li no liceu. Eu falei, como? Quantos operários brasileiros passam na tua mesa, veem, por exemplo, Dom Casmurro, ou Memórias Prozes, ah, eu li no liceu. Então, essa é a, vamos dizer, a democracia francesa. Essa é uma sociedade democrática, porque na escola pública daquele buraco, daquele trou, no fim do mundo, ele leu um romance, um clássico, difícil, não é fácil, da literatura francesa. Eu fiz essa digressão só para falar, vamos dizer, dos números enganosos. Enganosos. Agora, quantas adaptações, eu, vamos dizer, eu gostei, gostei muito. Com algumas restrições, talvez alguns excessos. Aliás, acabou de sair o livro com o roteiro da Maria Camargo, que foi publicado agora, vocês se interessarem por roteiro, em que ela, ela faz um contraponto com o romance e com a filmagem. O que que do roteiro não entrou na filmagem, o que que ele filmou sem, que não estava no livro e ela colocou, o que que ele filmou que não estava no roteiro, enfim, isso interessa mais a quem escreve roteiros, quem se interessa por cinema e roteiro. Mas eu acho que foi a minissérie, foi um trabalho de oito anos. Foi muito longo. A preparação, o cara estudou, eles estudaram, foram a Manaus, fizeram seminários, cercaram o assunto. Foi uma loucura. Sobre migração, aula de árabes, tinha atores libaneses, tinha aquela coisa. E ele é um, eu acho, ele é um excelente diretor, o Alexandre Carvalho. Então, é, mas gostei também da história em quadrinhos, da adaptação em quadrinhos. Achei bárbara. Enfim. Muito obrigado, senhor. Prazer em conhecer. São duas perguntas. Certa vez, eu tive uma crítica a uma obra sua, que eu posso dizer a do Bernal, do Alberto Mangel. E as considerações dele, ele se mostrou bem, digamos, a um braço com a sua obra, e tudo mais. E ele, assim, embora ele tenha uma vasta, olha, diga, discorra muito sobre as obras da literatura, ele consegue ser monótono, porque ele sempre traz referências do Alisson no País do Anaral. Embora ele seja um discípulo de Jorge Buribó, eu gostaria de saber, na sua obra em si, você lançou mão ou alguma coisa, você tem, trouxe como referência algo para a lista do País das Maravilhas, não, mas da literatura argentina, para compor esse aspecto aí que eu vejo que ele ficou realmente um bravo, assim, mas naquela visão dele, ele consegue todas as críticas que ele faz na obra literária, porque ele sempre traz trechos de Alisson da Verdezendeira, de Alisson da Verdezendeira, de Maravilhas, então, você usa esse recurso, e uma segunda pergunta, como você disse, sempre trabalha a região, uma cidade em si, eu estou com curiosidade de um leitor, tentei escrever para você, fala assim, olha, você estava falando daquela cidadezinha, na rua tal, olha, não tem um pedrado, armadesto, tudo, não tem nada, não tem nada, não tem nada, acontece todo tipo de coisa, Humberto Eco dizia que depois de 100 mil leitores, tudo pode acontecer, quando eu publiquei Dois Irmãos, eu recebi uma carta de um, de Vitória da Conquista, de um baiano que morava em Vitória, que era um marinheiro aposentado, aí ele me disse, o percurso do seu personagem no porto, no Cais Faru, passando pela Praça Paris, até o centro do rio, está errado. E ele estava certo. e eu mudei. Não é um romance realista, eu mudei. Agradeci, até brinquei, eu sou um marinheiro de primeira viagem, agradeço a sua referência precisa, toponímica, e ficou por isso mesmo. Mas há também licenças da imaginação, senão se enlouquece, senão o realismo, a perspectiva da literatura realista, não é, vamos dizer, dizer exatamente como foi, como poderia ter sido. Então, há lugares de Manaus que os jovens, por exemplo, não conhecem mais, porque já foi destruído. São lugares destruídos. Então, para eles, em tão pouco tempo, eles não conseguem mais reconstruir a cidade. Só através da literatura e das imagens. Tanto que a minissérie foi importante para várias gerações de Amazonês, de Manauaras, que sequer tinham ouvido falar da cidade flutuante, que era uma cidade sobre o Rio Negro. Um bairro no Rio Negro. e outros monumentos da cidade, outros paláculos foram destruídos. Mas eu tenho, às vezes, eu tenho certeza que a Brasília que eu escrevi nesse romance, novo romance, não é a Brasília, já não é mais essa Brasília. porque a Brasília que eu conheci era uma cidade de oito anos de idade que terminava na universidade, em construção. Era uma cidade em construção. Não tinha ainda gramados, na Asa Sul, terminava bem, logo no começo, no meio do que é hoje. era uma cidade ainda quase virgem. Então, há coisas que você pode mudar se for, de fato, grave. E há coisas que você... O Humberto Eco, num romance, eu acho que é O Pêndulo do Foucault. Ele conta uma história em que tem um incêndio num bairro francês, parisiense, chamado Marré, que destrói um palacete. E aí, salvo engano, no final do século XVIII. E aí, um maluco escreveu uma carta dizendo que era mentira porque ele pesquisou e naquele dia não houve incêndio nenhum em Paris. Quer dizer, qual a importância de saber se teve ou não teve um incêndio naquele momento? Quer dizer, que você esqueceu, vamos dizer, a estrutura geral e ir para o particular. Mas, enfim, tudo é possível. Toda crítica é possível. A crítica bem fundamentada, a crítica, vamos dizer assim, a crítica ensaística. e a gente tem que estar preparado para tudo, para a resenha mais ferina e pessoal, porque existe, nós estamos aqui no ringue para isso. E devemos ter medo também de enfrentar, de enfrentar com silêncio, desprezo, essas críticas tão pessoais. mas o caso do Borges, o Mungel foi um leitor do Borges. Quando o Borges ficou cego, ele lia para o Borges. E ele, nessa resenha, ele foi muito generoso com dois irmãos. Eu, do Lewis Carroll, não usei muita coisa, mas do Borges certamente me influenciou para escrever um capítulo do meu primeiro romance, do Relato do Certo Oriente, que é a chegada do avô na floresta. Quando ele vem do Líbano e ele vê pela primeira vez, ele vai ao encontro de um parente e ele descreve essa chegada, que é um pouco borgeana. E quando você fala borgeana, você está, você está falando, você está aludindo a muitos livros. Porque o escritor erudito como o Borges, que leu uma biblioteca e aparentemente nunca leu Machado de Assis, estranho, porque é o precursor mais importante, você está lendo uma biblioteca também, de algum modo. Certo? Quando você lê um grande autor. e, bom, e aí há influências de atores variados que eu deixo aos críticos, se for o caso, vamos dizer, a essa busca detetivesca das fontes, que a gente nunca escreve. A gente escreve na solidão, mas nunca escreve sozinho. Eu queria falar sobre o romance de formação. Você escreveu lindamente, eu achei muito lindo a forma como você apresentou o romance de formação. Ele é a história de uma ilusão, daquilo que poderia ter sido e não foi. Você está publicando um livro chamado O Lugar Mais Sombrio, em 2017, o primeiro romance em Brasília. E eu queria te perguntar a formação do quê? Na verdade, o romance de formação também é chamado de romance de aprendizagem, que é a aprendizagem da vida, da vida, vamos dizer, sentimental e da vida intelectual. É a aprendizagem da vida. O que a vida nos ensina e o que é bom desse ensinamento. Por isso que são passagens. No caso desse romance, A Noite da Espera, os personagens fazem parte de um grupo da minha geração que viveu a juventude naquela época. Como era Brasília, nenhum era de Brasília, evidentemente. A cidade tinha oito anos, então, eram todos de fora. E por isso que eu acho que Brasília é a cidade mais mestiça do Brasil. Brasília e São Paulo. porque ninguém é de lá. Todos têm origens rigorosamente de todos os lugares do Brasil. E eu, quando eu fui a Brasília, eu fiquei impressionado porque eu não conhecia outro sotaque além do nosso, amazonense ou paraense. Os paraenses têm um sotaque mas é um pouco diferente. É mais fanhoso, é mais nasalizado, maninho. Mas a gente tuteia. Quando eu tenho surtos amazonenses assim, já fala, eu elimino você e o tu entra. Basta falar com alguém de Manaus. Aí já falo com meus filhos, meus filhos, mas que isso? Tu vais, papai? Tu ficas? Tu foste? Eles acham estranho o que é um exotismo para eles. Como você pode ser exótico para mim. Então, em Brasília, eu convivi com sotaques do Rio Grande do Sul em que eu tinha mineiro, muito, porque tem muito mineiro, de Goiano, claro, do Norte, do Nordeste. E aquilo era uma cidade e depois eu percebi isso aqui é mestiço. e estava, vamos dizer, no projeto, vamos dizer assim, antropológico do JK, essa confluência que não deu certo. A gente sabe. O cara de 64 e o desdobramento do golpe, tudo isso. mas é um grupo de personagens tem mineiros, tem nortistas, tem um nortista, se chama um nortista. E depois esse grupo se desfaz. e a vida muda e ele vem para São Paulo e aí começa o segundo romance. Não posso falar mais do que isso. porque... Mas eu estou pensando muito bem na educação sentimental. O momento mais lindo do romance é quando ele vai passando e vê os cortes da revolução de 60 e 70. Tem toda aquela questão de... Ou seja, você tem uma questão que é o personagem e o personagem na formação de uma sociedade também. pensando nesse momento e os romances de formação que eu penso com muita certeza porque eu sou socióloga com muita ambiguidade é a formação de personagens no contexto que a nação está se formando também como promessa e se você acha que isso vai ter se isso está presente no seu livro também a promessa de uma nação que podia ter sido e não foi. Bom, no fundo são romances da desilusão. como não poderia achar de ser e infinitamente mais modesto que esse grande romance da literatura do Ocidente que para mim foi um dos modelos e que está citado no romance. A educação sentimental está, vamos dizer, tem um lugar numa página do romance do meu romance que é uma leitura exatamente na noite da espera que é onde ele percebe que lendo esse romance que foi um presente ele percebe que o destino desses personagens que ele está lendo está colado ao destino dele. Foi a forma de eu agradecer ao Flaubert de homenageá-lo que é um escritor que eu traduzi que eu li na minha juventude em Manaus os contos mas não é um romance sobre a ditadura é um romance de um grupo de jovens sob a ditadura mas claro que isso repercute na vida deles porque como é que era Brasília? Eu estudava numa escola pública que era o se centro integrado mas nessa escola pública tinha os caipiras que eram nós de fora gente que tinha que fazer exame de admissão para entrar e estudava por exemplo no terceiro colegial um cara chamado Fernandinho Collor de Mello não viram falar um colega colega só é um pesadelo aí depois conversando com meus amigos de cara olha quem estudou com a gente e não é só ele não vou falar aos outros para não ficar deprimido também mas então a coisa era essa então entre os caipiras que chegavam de ônibus aqueles ônibus velhos cinzentos e os bacanas que chegavam em carros pretos em opalas do Senado havia uma diferença havia uma vamos dizer uma questão ali uma tensão e no movimento estudantil porque era impossível cair fora do movimento estudantil ou você ficava em casa ou você estava lá porque a espaciada a liderança da UNE estava lá não sei se vocês ouviram falar mas o Anestino Guimarães foi presidente da UNE e era estudante da UNB desaparecido e eu via o Anestino o tempo todo o tempo todo não mas nos comícios nos protestos no campus porque o CIEM pertencia ao ANB a gente comia no restaurante do campus o Palácio da Fome o bandejão era o Palácio da Fome apelidado não mudou muita coisa em relação a comida então essa mas eram o que eram personagens diferentes com anseios diferentes com visões políticas também diferentes mas procurando alguma coisa algum sentido para a vida porque é isso que o romance faz procurar algum sentido para a vida e alguns foram por um caminho outros foram por caminhos diferentes alguns se desiludiram outros desapareceram e aí é isso o lugar mais sombrio pode estar na onde? na política na história no coração essas são perguntas para o leitor o romance não responde né Newton eu gostaria de saber se o Iacob e o Oma são uma metáfora para o norte e sudeste do Brasil e se sim quais são as contraposições que tu quiseste passar na obra? quais são as? as contraposições de norte e sudeste olha os dois irmãos do livro do romance eu pensei nessas vamos dizer o que os sociólogos chamam o desenvolvimento desigual e combinado não é isso? virou quase um jargão né mas é verdade se vocês conhecerem o sertão do nordeste vocês vão ver que a diferença a miséria é muito mais forte do que sabe o interior de São Paulo embora haja miséria também no interior de São Paulo mas se vocês compararem regiões vocês vão ver que há uma desigualdade enorme regional do ponto de vista social econômico eu pensei no Dois Irmãos nessa vamos dizer nesse mais do que no contraste numa tensão mesmo uma professora da Federal da Bahia professora Mirella Longo que tem um livro ótimo sobre Drummond ela escreveu um ensaio sobre os cinzas do norte você me perguntou ela é outra que escreveu um ensaio sobre os cinzas sobre o órfãos e eu acho que sobre Dois Irmãos quando saiu a minissérie eu vi que ela publicou uma coisa chegou no meu e-mail assim porque as coisas chegam você nem sabe como falando que o Dois Irmãos era uma metáfora de um Brasil talvez para sempre em contraposição de dois Brasis no fundo ela estava chamando vamos dizer esse embate que houve no Brasil que está em curso ainda ela viu nos Dois Irmãos uma metáfora disso eu não cheguei a pensar tanto eu não fui até aí mas às vezes o romance também surpreende a gente ele diz coisas que você também não tinha pensado porque você não pode pensar em tudo você pensa pensa escreve sobre aquilo que você quer escrever fica anos passando matutando mas senão a crítica não existiria a crítica é exatamente para isso é para interpretar aquilo que está vamos dizer que não está na superfície que o leitor médio que a Virginia ou chamava de Common Reader não consegue aprender quer dizer quando aquele personagem de São Bernardo ele fala para a mulher dele que é uma professorinha quando ele acusa essa moça com o dedo em riste de comunista o tom da voz dele que eu consigo ouvir e ouço no filme pelo Otton Bastos que é magnífico quando ele fala isso ele que foi um pobre e agora é proprietário um fazendeiro chama a professora de comunista a mulher dele de comunista acusa um tom de acusação o que que isso foi escrito nos anos 30 gente e o que o que tem gente sendo acusada de comunista hoje nunca vi tanto comunista no Brasil já acabou o comunismo já acabou em 89 já ninguém fala em comunismo e quando as pessoas acusam de comunista porque o graciliano que viveu isso e foi preso sem acusação formal ele percebeu que aquilo era essa é a grande doença o medo que ficou parece que as pessoas é que as pessoas de fato não entenderam nada da história então se você vota por um ou por outro você é comunista o coxinha mas enfim o romance é isso também ele trata e ele não ele não deve ser vamos dizer ideológico porque se você tratar quem pode ser mal como sempre bom você vai cair na novela na soap opera porque a nossa natureza não é assim não é assim infelizmente mas não é então nas melhores das intenções no personagem com as melhores das intenções pode haver algo diabólico e o diabo é importantíssimo falo do diabo simbolicamente o diabo é importantíssimo no desenrolar da novela do romance porque quando ele aparece as coisas tem que mudar o diabo apareceu então aí a coisa não vai ser como antes certo eu gostaria de perguntar o que na sua opinião o que falta para não estou ouvindo acho que estou meio surdo é o começo o que você acha que falta para a população brasileira se interessar por um estudo sério da literatura porque nós temos grandes escritores que fizeram uma crítica sociedade brasileira mas mesmo assim as pessoas ainda não se interessam pela literatura como você expôs agora na sua palestra queria saber o que você acha que falta para as pessoas terem esse interesse vocês ouviram a pergunta dela ela perguntou o seguinte o que que falta para para o brasileiro de modo geral para se interessar pela literatura para isso para a boa literatura por que que isso não acontece pela nossa história a nossa história infelizmente aí eu acho que o historiador podia dar explicações mais fundamentadas e convincentes mas nós eu acho que desde a abolição o Brasil ele não incluiu as populações marginalizadas ex-escravos e não é e agora com a inclusão que começou com as cotas está havendo uma resistência enorme não é mesmo então mas eu falei eu citei assim a falta de informação e a ignorância de uma parte uma parte considerável da classe média e as escolas também as escolas escolas sem recursos a educação pública também aderiva é uma questão gravíssima é por isso que não quero investir na educação para você ter um congresso como esse que deu um show de obscenidade e de moralidade ontem à noite de disfarçatez você precisa manter o povo mal informado sem leitura crítica não é para eleger um tipo de congresso como esse que é certamente aí a Vanessa pode me corrigir depois mas da minha vida do que eu tenho vivido é o pior congresso é o mais horroroso o mais espúrio sempre houve essas transações sempre houve isso mas é um descaramento total total nunca vi isso nunca vi isso essas figuras em torno do presidente elas são um caso patológico não sei dizer não há outra palavra então quando você por exemplo eu que visitei muitas escolas públicas em Manaus quando eu dava aula de francês o que eu encontrava às vezes escolas sem bibliotecas o espaço da biblioteca estava trancado às vezes servia de festas da diretora interior de São Paulo visitei escolas em que pacotes de livros estavam no chão e bibliotecas públicas também foram enviadas pelo MEC aí você tem que pensar eu sempre gosto de ver o Brasil dos pequenos como romancista na verdade porque para o romancista o geral não vale o romance fala da vida particular da particularidade se eu quiser criar teorias gerais no romance estou perdido ninguém vai se interessar por isso você tem que descer e ir fundo na vida do personagem e vamos dizer sondar a complexidade dessa dessa alma dessa pessoa então o que que acontece nos 5.570 municípios brasileiros o problema do Brasil também é municipal eu falo isso da minha experiência empírica em municípios da Amazônia de São Paulo por onde eu passo conheça o prefeito olha a mentalidade desses caras eu conheci um caso no norte do Paraná uma cidadezinha de 5 mil habitantes em que a mulher do prefeito mandou tirar todos os livros da biblioteca e colocar numa carroça e jogar fora porque ela não queria livros para que que serve aquilo ela quer manter o Brasil do Fabiano de Vidas Secas cuja carência não é apenas física não é apenas a fome é a fome do saber é uma carência mental o drama do Fabiano não é um drama físico apenas em face da da paisagem áspera né que o derrota da fome é também a incompreensão dele diante do mundo ele não entende o que as pessoas falam então essa mulher do prefeito dessa cidade ela não quer que ninguém entenda mais né além da sua própria experiência de vida então se você andar pelas cidades brasileiras e prestar atenção a política de cada prefeitura é a tua resposta tá aí porque se houvesse isso mas é isso que a população não entende porque na Alemanha ou na França a questão não é só ser de direita ou de esquerda porque um cara de direita ele tá preocupado com a educação tá preocupado com a educação desde a revolução francesa aliás foi uma conquista da revolução francesa a educação laica pública universal laica nos Estados Unidos onde há uma questão racial gravíssima gravíssima sempre tensa sobretudo em algumas regiões e no entanto eles criaram uma universidade e como lá eles separam e classificam você é afro-american afro-americano você é asiático-americano você é árabe-americano você é não sei o que os brancos só eles são de origem inglesa mas o resto eles classificam mas eles fundaram universidades já em 1900 no fim do século XIX depois da guerra civil universidades para negros só para negros o que eu acho um erro porque vira uma coisa exclusivista por exemplo Howard University em Washington mas criou o que? criou uma elite de afro-americanos certo então nós estamos quando você vê esse congresso eu entendo profundamente o Brasil olhando esse congresso a nossa miséria a nossos impasses a nossa o nosso por que que as coisas não acontecem é claro você olha para esses caras depois olha para os prefeitos não digo todos mas há muitos prefeitos são muito limitados o político brasileiro é muito ignorante e não tem esse sentimento do coletivo acho que vocês estão cansados a gente conversa muito sobre política sobre filme sobre filhos mas a gente conversa um pouco sobre o seu trabalho você falou uma coisa Milton sobre o tempo da criação e a impossibilidade de se criar num curto espaço de tempo queria que você comentasse um pouco como que você vê o processo criativo hoje com a vida no tempo da internet corrida enfim que é tudo muito rápido tudo muda muito rápido e exige coisas novas a cada minuto enfim e além disso como que esse tempo curto a falta de tempo somada a falta de experiências na cidade na comunidade enfim pensando nos nossos filhos é que como como trabalhar o processo criativo com uma certa imaturidade em termos de experiência de vivência em comunidade e de histórias somada a essa falta de tempo como que você vê o processo criativo hoje entre essas duas grandes questões é essa é uma questão importante difícil também de responder porque as mudanças foram profundas e rápidas então vamos dizer na minha geração a relação com o livro e com a leitura era totalmente diferente da relação hoje vamos dizer de um jovem com o livro ou com a leitura eu acho que o tempo vamos dizer você perdia entre aspas tempo lendo mais você não tinha vamos dizer tanta solicitação de tudo e a experiência isso é fundamental não só para o leitor mas com certeza para o escritor a experiência de vida ela era uma e a experiência urbana era muito mais vamos dizer epidérmica hoje os nossos filhos eles têm vamos dizer eles fazem percursos muito viciados eles não conhecem a cidade eles não conhecem a cidade hoje as crianças por exemplo não conhecem o mercado municipal não conhecem o centro de São Paulo em Manaus mas isso é meio geral em Manaus também eu lembro de uma jovem que perguntou pela ilha de São Vicente que aparece no romance ela perguntou onde é essa ilha eu falei você segue por essa avenida até o fim lá no fim você tem a ilha você vai ver a ilha de São Vicente ela não conhecia um lugar que era fundamental na cidade que hoje é um vamos dizer um quartel da marinha uma coisa da marinha então a nossa experiência ficou muito mais rala vamos dizer assim e isso um filósofo alemão chamado Walter Benjamin já falava nos anos nos anos 30 um texto clássico chamado O Narrador ele fala vamos dizer da falta de experiência para o narrador quer dizer como será o narrador amanhã do jovem que quer ser hoje do garoto que vai ser um dia escritor qual será a experiência desse narrador será certamente depende da classe social dele porque se ele nasceu cresceu numa favela ele vai ter uma experiência de vida muito dura o que gerou o romance do Paulo Lins a cidade de Deus mas se ele é um filho vamos dizer de uma classe média que teve uma vida um pouco rotinizada ou bastante rotinizada a experiência dele vai ser outra então acho que a questão é transformar a experiência e a linguagem isso é fundamental na literatura através da imaginação agora as formas com que a literatura o texto está se difundido são formas vamos dizer eu já não alcanço mais eu sei que tem booktubers já ouviram falar? booktubers né eu tenho uma amiga que estuda isso essa professora do Mackenzie ela também estuda isso os booktubers a literatura ela não tem mais o espaço a importância que ela tinha até os anos 70 ou talvez até os anos 80 primeiro não é só literatura é que tudo tudo perdeu vamos dizer já parece prescindível no nosso tempo o valor da crítica então tudo pode ser literatura tudo pode ser arte tudo pode ser se não há crítica e a raiz da palavra crítica é a crise se não há vamos dizer uma crítica bem fundamentada bem argumentada tudo pode ser poema tudo pode ser romance tudo pode ser qualquer coisa e se você disser não você pode ser também destruído por 5 milhões ou 5 mil de internautas loucos e que te chamam de conservador de não sei o que o que aconteceu a imprensa a grande imprensa já não dá mais espaço a crítica literária como dava até os anos até uns 10 anos ou 15 anos a universidade se retraiu e não participa mais da da imprensa não publica mais na imprensa é raro um professor publicar textos e talvez nem tenha espaço para isso já não há mais espaço para isso tudo virou 30 linhas 60 linhas então é um mundo vamos dizer que privilegia privilegia as imagens e o superficial e as celebridades é um horror em 3 palavras é um horror mas como é nesse mundo que nos tocou viver temos que enfim não aceitar isso mas temos que de algum modo lidar com isso e tentar encontrar alternativas quando eu estava escrevendo esse livrinho eu me lembrei que a palavra mais vamos dizer recorrente nos anos 60 e nos anos 70 era alternativa vamos encontrar uma alternativa para a gente não pode continuar assim seja o mimeógrafo naquela época era o mimeógrafo mas em Brasília não podia a gente não podia comprar a polícia não deixava você vender você comprar mimeógrafo você tinha que justificar por que você comprava mimeógrafo alternativas as alternativas podem estar inclusive nas redes sociais também por exemplo há uma revista eletrônica de crítica literária que eu acho interessante chamada Peixe Elétrico não sei se vocês conhecem as literandas Peixe Elétrico eu acho legal porque tem professores nessa revista eletrônica e aí você pode escrever textos mais longos mais densos e não resenha porque a resenha é impossível ler resenha agora já não dá mais você lê uma coisa é triste como eu sou um dinossauro da época em que você lia você lia ensaios pelo menos de 3, 5 páginas 10 páginas ou livros de ensaio críticos um dos meus grandes gurus talvez o maior guru foi o Davi Arriguti Jr crítico literário maravilhoso aliás vai ser publicado um livro em homenagem a ele agora esse semestre e eu até escrevi um artigo um depoimento falando da importância desse crítico na minha vida na USP eu fugia das aulas de hidráulica da FAO das aulas pesadas de engenharia da politécnica para assistir para assistir as aulas de teoria literária do Davi Arriguti que é um grande mestre quem quiser se interessar por ensaios bem escritos podem ler por exemplo Enigma e Comentário são ensaios sobre Borges sobre Bandeira que depois transformaram em grandes livros mas então a universidade também está vivendo um momento de recuo de de assombro de perplexidade sobretudo agora agora com essas dificuldades todas mas também o desânimo só o desânimo eu acho que só favorece vamos dizer o os grandes reacionários e e o fascismo que o fascismo e vamos dizer e uma política vamos dizer mais agressiva ela ela começa por desde legitimizar o seu a sua própria o seu próprio desencanto e apreensão e revolta quer dizer querer neutralizar a nossa indignação já é vamos dizer um ato pré-fascista para ver daqui a pouco eles vão reprimir apenas aqueles que são contra o sistema também é um é um uma estude fascista acho que a juventude sempre é transformadora a juventude consciente é sempre um perigo para o poder para qualquer poder gente muito obrigado 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 Obrigado.